Você já notou que quando falamos de carro antigo no Brasil, geralmente eles se limitam a carros da Chevrolet, Volkswagen, Ford e Fiat? Isso ocorre porque durante 14 anos as importações de veículos estrangeiros foram proibidas por aqui. Também não é coincidência que nesse período alguns modelos tenham ficado tanto tempo em produção sem grandes novidades. Eu vou contar pra você como, nesse período de importações fechadas, alguns carros estrangeiros chegaram ao Brasil. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. E nós podemos levar a nostalgia diretamente pra sua garagem com esse belo Fuscão 1571 Azul Diamante. Nós vamos sortear esse veículo e pra participar basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. É muito fácil e prático. Olha só, em 1973 estourava a primeira crise do petróleo. Foi um período difícil para as três montadoras que atuavam no país, Chevrolet, Volkswagen e Ford. Nesse mesmo ano começava a ser construída em Betim a fábrica da Fiat, que seria inaugurada em 1976. Foi também em 1976, no dia 7 de abril, que o general-presidente Ernesto Geisel assinava o decreto de número 1455, que bania as importações de automóveis, brinquedos, produtos de beleza e outros bens de luxo, com a justificativa de incentivar o mercado nacional e beneficiar as empresas instaladas por aqui. Esse decreto impedia de vez as importações, mas isso não significa que antes disso elas eram fáceis não. Qualquer cidadão que quisesse importar um automóvel ou qualquer outro produto que vinha do exterior, estava longe de ter a facilidade dos militares e se deparava com uma série de burocracias que nem sempre tinham um final feliz. Somente o governo tinha livre arbítrio para solicitar importações de automóveis sem prestar justificativas para ninguém. Com a validação do novo decreto, somente embaixadas e consulados podiam importar veículos e sempre isentos de impostos. Isso abriu caminho para uma espécie de mercado paralelo. Muitos consulados e embaixadas entraram no esquema ilegal de venda de carros de luxo importados. Como isso funcionava? Alguns empresários brasileiros acabavam virando consuls de países sem a menor relevância e sem grandes relações com o Brasil. O objetivo era apenas abrir uma embaixada aqui de qualquer país sul-africano ou da América Central para fazer justamente usar a embaixada como uma espécie de balcão ilegal de venda de carros importados no país. Isso não tinha nenhum envolvimento direto com o governo. Era apenas a consequência daquela restrição. Por isso eu digo, meus amigos, por pior que seja uma lei ou regra, sempre vai ter alguém que será beneficiado dela. Esses esquemas, como eu disse, aconteciam geralmente em embaixadas de países sem grandes relações com o Brasil. Em alguns desses casos, um empresário muito rico, geralmente de São Paulo, entrava em contato com o Ministério das Relações Exteriores de um respectivo país pequeno. Geralmente eram países do continente africano ou países da América Central. E fazia uma proposta, falava, ó, eu vou ceder o terreno aqui, tá? Vou construir o prédio para vocês trazerem uma embaixada para cá. E esses pedidos eram prontamente aceitos por esses países, porque a proposta era boa também. O empresário já fazia isso na intenção de criar uma porta de entrada para veículos importados no país e, consequentemente, lucrar muito, pois a demanda de serviço numa embaixada dessa era praticamente zero. Então essas embaixadas pequenas eram usadas quase que exclusivamente para esse comércio ilegal de veículos importados. O consul ou embaixador, né, por mais nanico que o país fosse, tinha o direito de trazer de dois a três veículos para uso aqui no Brasil. Com isso havia apenas uma exigência. Eles tinham que ficar com o carro por pelo menos quatro anos antes de vendê-lo. Aí passado esse período, eles podiam sim vender o carro para um cidadão comum do Brasil mesmo aqui, ou então, caso não quisessem fazer isso, podiam enviar o carro de volta para o país de origem. Os carros importados por embaixadas eram carros de alto luxo, geralmente viam da Europa ou dos Estados Unidos. Em grande parte, Mercedes. Eles tinham que ser importados com um documento chamado Quarta Via, que era a guia de importação do veículo dizendo que ele estava circulando de forma regular. Porém, muitos consulados e embaixadas, quando excediam o limite, como eu disse, o limite era três carros, com essa guia, com o direito a essa guia de importação. Quando eles excediam o limite, eles começavam a trazer carros sem guia alguma. O carro chegava lá, por exemplo, no Porto de Santos, sem a tal da guia de importação. E muitas vezes, na maioria inclusive, acabava passando batido. O carro entrava no país assim mesmo. Só que aí tem um detalhe. Como os carros vinham no nome da embaixada e eles não podiam vender, porque geralmente o carro era vendido para o cliente, digamos assim, e o cliente, o cara que comprou o carro, ficava rodando com o veículo no nome da embaixada mesmo. Aí você pode pensar, pô, mas isso não era incômodo para o cara, né? Pô, vou rodar com o carro que não está no meu nome. Muito pelo contrário, meus amigos. Rodar com o carro no nome da embaixada era algo muito vantajoso. Por quê? O carro era isento de IPVA, isento de multas, pasmem os senhores. E não precisava declarar no imposto de renda. Era um excelente negócio. Tanto para o consul, que importava o carro de maneira irregular, porque tinha um baita lucro. Uma Mercedes, por exemplo, era vendida a preço de Ferrari aqui no Brasil. Era caríssimo. E para o cara que comprava, que geralmente era alguém muito abonado, também estava excelente. O carro não precisava ser declarado no imposto de renda, não tinha IPVA, podia tomar multa à vontade, até se bem que nessa época a indústria da multa não estava a todo vapor como hoje. Mas mesmo assim, era algo muito interessante. Como eu disse a você, né? Alguns países do continente africano têm um certo histórico de contrabando e relatos apontam que nessa época havia contrabando de diamantes, pedras preciosas, marfim e até drogas. Tudo escondido nos forros dos carros. Bastava passar pela Receita Federal e estavam livres para entrar no Brasil. Os carros mais cobiçados aí pelos ricaços eram de fato as Mercedes. Porque veja bem, na época o cara que quisesse andar de carro de luxo aqui ia comprar o quê? Um Landau? Então o cara com uma mercedona ali, ele ia sem dúvida ter um alto status. O governo militar chegou ao fim em 1985 e as importações foram abertas no governo de Fernando Collor em 1990. Mas mesmo assim, esses esquemas continuaram por mais alguns anos. Por exemplo, no ano de 1995, um empresário de Brasília chamado Valmira Morim foi preso pela Polícia Federal, acusado de estar envolvido num esquema de importação de carros ilegais e cerca de 200 veículos ali importados de maneira ilegal e circulando nas ruas do país em nome de embaixadas. Segundo a PF disse na época, alguns embaixadores ou até secretários estavam assinando guias de importação em branco e recebendo em troca disso uma espécie de propina entre 4 a 10 mil dólares. Para quê? Para que carros importados viessem para o Brasil isentos de impostos, dentre outras facilidades que os consulados tinham, que uma importação normal não tinha. Então um carro que custaria normalmente 80 mil dólares conseguia chegar por aqui por 30 mil. Então era, ainda em 1995, algo muito lucrativo. Mas a PF então quebrou esse esquema aí. Os carros mais procurados eram BMWs, Mercedes e modelos esportivos, como a Cura da Honda. Todos com uma média de preço na faixa de 80 mil para importações normais. A operação é caracterizada como crime contra a ordem tributária e a pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos, mais pagamento de multa. Uma pena branda. Após esse desmantelamento do esquema pela PF95, não se teve mais relatos de esquemas de importações ilegais de veículos no país. Mas muita coisa foi trazida de maneira irregular entre 76 até 95. E como eu disse, mesmo antes das importações, um cidadão comum, era difícil o cara importar um carro. Ele até conseguia, mas a burocracia era grande. Não era tão fácil assim não. E aí, a partir de 76, isso aí acabou sendo proibido. Porque você veja, muitos famosos, durante os anos 80, tiveram carros importados. O Silvio Santos teve um Camaro Type LT, se bem que o Camaro dele, eu acho que era anterior a 76. A Hebe Camargo mesmo teve várias Mercedes. Então, esses carros, depois que eram usados por essas embaixadas, acabavam caindo no mercado e sendo vendidos a terceiros. O que não era irregular, né? Isso não era irregular. Geralmente era a maneira que ele chegava por aqui. E teve também, por outro lado, veículos que foram importados de maneira correta. Bom, fica um pouco o capítulo dessa trajetória aí no Brasil, nesse segmento. E eu vou falar mais sobre esse assunto na outra semana. Eu aguardo você no próximo domingo, que eu vou trazer mais curiosidades e detalhes exclusivos sobre as importações de carros no Brasil. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho